Vamos lá, vamos lá Gente, eu só estou recebendo Gente maravilhosa hoje, eu estou Ai, meu Deus Dorina Maravilhosa Está bem assim, peraí Meu óculos quebrou Gente, que maravilha Ana, não te conhecia Fiquei tão encantada com você Você tem uma luz linda Parabéns, está linda Linda, linda, linda E assim Quando falam de Carmen Costa De Elisete De Alaide, eu falo da minha mãe Sabe, dessa história Como ela amava Esse mundo Ela não teve oportunidade, com 11 Filhos, trabalhando Ela não teve oportunidade, eu sempre falo isso Para a Tereza Cristina, que idade Dessa tua, de poder cantar com tua mãe Eu fico assim Tão feliz De poder estar aqui e participar Porque eu tive alguns momentos Com Carmen Costa, sabe? Eu fiz shows Que ela também estava participando Então Eu assim Fico muito feliz Fico feliz de Áurea Martins Estar aí Fazendo Eu não sei Eu estou feliz Para cacete Eu fico muito feliz com vocês aqui Você não sabe o quanto eu estou radiante Um prazer te conhecer Prazer estar aqui Nossa, obrigada Eu tenho que agradecer o universo Por esse momento Que está sendo muito especial para mim Eu tenho certeza que Está sendo especial para muita gente Que bom que você está aqui comigo Eu queria que você falasse um pouquinho Da sua relação com a dona Carmen E que você cantasse para a gente Um pouquinho também, né? Porque a gente não pode deixar passar Sua voz maravilhosa Que eu amo também Eu tive a sorte Eu comecei muito tarde A cantar também, né? Assim, a conseguir fazer as coisas Eu já estava com 35, 36 anos Foi quando eu consegui Fazer meu primeiro CD Então Essa coisa toda Me trouxe a oportunidade De estar entre esses Grandes nomes Que eu fico assim Muito agradeço A Divino Todos os meus orixás Que me permitiram isso E eu aprendi muito Com todos eles A partir da velha guarda Do Portela Até as grandes cantoras Com quem eu fiz trabalho Eu aprendo até hoje Com a Áurea Martins Que dá sempre Um ensinamento para a gente Eu fiquei tão feliz Com o Zezé Mota Que ontem falou sobre mim Eu falei assim Meu Deus Eu mereço isso Zezé! Então A Iléia Ferraz Que está aqui Eu aprendi muito Com a Iléia Ferraz Também Vendo as coisas delas Participei De um De um Show que ela estava Eu fiquei assim Então eu estou sempre Agradecendo Sabe? Eu estou sempre Agradecendo Porque A gente Eu tenho Uma estrada aí E essa estrada Não foi feita Com aspecto De fogueira Sabe? Ela foi feita Com aspecto De arte De doar Então eu Estou muito feliz De estar aqui Eu escolhi uma música Ana Que eu assim Achei o máximo Porque é do Gonzagão E O Gonzagão Ainda não tinha Nem fama ainda Ainda não tinha Feito nenhum sucesso A música Não tinha nem letra E Carmen gravou E foi o maior sucesso Em 44 É uma música Gostosa Depois Teve várias Regravações Até A Fafá De Belém Regravou Também fez sucesso É aquela Você vai lembrar É aquela O chamego Dá prazer O chamego Vai sofrer O chamego Às vezes Rói Às vezes Não O chamego Às vezes Rói O coração Todo mundo Quer saber O que é O chamego Ninguém sabe Você lembra Você é mulato Ninguém sabe Você lembra Você é mulato Ninguém sabe Que o chamego Acabou a cor É uma delícia Essa música Gente Tem uma música Também que ela gravou Fala Não Madelícia Fala você Por favor É que Ela gravou Também uma música Que eu não sabia Que ela tinha gravado Essa eu não sabia Mesmo Que é aquela Que foi sucesso Na voz de muita gente Mas ela foi a primeira A gravar Como é que é mesmo Ai meu Deus do céu Tava com a música na cabeça Eu tenho uma casinha Lá na maramba Ia ficar na beira da praia Só vendo que beleza Tem uma trepadeira Que na primavera Fica toda florescida Com brincos de princesa Quando chega o verão Eu sento na varanda Pego meu violão E começo a cantar E meu moreno Que tá sempre bem exposto Senta ao meu lado Começa a cantar Quando chega a tarde Um bando de andorinhas Vou em revoada Fazendo verão E lá na mato Sabia a cor cheia Linda a melodia Pra alegrar meu coração Às seis horas O sino da capela Toca as badaladas Da ave maria A lua nasce Por detrás da serra Anunciando que acabou O dia eu tenho Ai que delícia Que delícia Obrigada Por ter me chamado Zilmar eu te amo Zilmar Basile e Manu São minhas histórias Antigas Me ajudaram muito Tem tudo a ver Com a minha história Na música Obrigada a você Obrigada a você Por estar aqui Obrigada Por nos encantar Com a sua voz Obrigada pelo seu depoimento Eu estou muito feliz Estou honrada De verdade De estar conduzindo Esse início De homenagem Ao centenário De Dona Carmen Costa Estou muito feliz Espero em breve Que a gente se encontre Para se abraçar Rapidinho Daqui a pouco passa Tá bom? Um beijo Um beijo Dorina Fica com Deus Bom final de semana